e a galerinha testada e aprovada vou aproveitar que eu tô aqui no setão eu quero mostrar para vocês aí já que eu mostrei o o vídeo seu rival né na sua luta na sua na sua luta diária pela sobrevivência né é aí tem gente fica dizendo ainda que não necessita não vamos aqui é o caso de extrema urgência entendeu por isso se eu não tivesse um salário ou dois salários como muita gente tem aí vamos não ia precisar disso moço olha aí que beleza eu vou mostrar para vocês aqui ó onde o homem vem buscar água aquele aquele mesmo senhorzinho lá não tem ele vem buscar água aqui ó é nessa caça daqui ó daqui é um choro em d'água daqui não chama de abel não tá indo aí as abel esse choro em d'água é onde o o sertanejo vem buscar sua água e eu tô aqui falando perto dessas abel tomara que ela não sinta meu medo cara que essas bichas ela ela sente até a pulsação do coração da gente ela se ela sentiu medo da gente ela vem ataca e eu sou alérgico essas abelhas cara olha então vem descendo escorrendo água ali ó nesse choro em d'água passa o dia todinho e aí a junta um pouquinho d'água aqui ó a junta um pouquinho d'água é essa água pessoal do sertão aqui vem buscar e vem buscar também na cambuca essa cambuquinha d'água pessoal vem buscar vem buscar essa água vai ver para beber para cozinhar para dar por bicho o bicho que tem né os que tem bicho ainda aqui nesse tempo ninguém nem consegue sustentar não que não tem água o mal ali o choro em d'água onde é que tá e o tanto de abelha cara eu tô perto para não pressente meu medo cara eu tenho medo dessas bichas é o seguinte a única coisa que eu tenho medo dando no mato é dessas bichas não tem medo de cobra de escorpião caranguejeiro que for tem medo só dessa abelha só e é justamente que eu sou alérgico a ela se uma me pegar tem que tomar leite sabe maria uma trabalhada da feira pode me recuperar olha olha naquele buraquinho ali em cima a água vem dele já foi o pessoal já que canalizou ali ó aí fica derramando esse chorinho dia todinho e quando é madrugada aparece gente aqui aqui já pode pegar essa água e aí tá juntando e aqui beleza para você ver que vai ver o cara fica criticando né o povo não conhece o coração do pessoal moço não conhece a necessidade do do sertanejo necessidade do povo brasileiro né Alan aqui não mora na cidade aqui tem fatura Deus abençoe Deus abençoe que você consiga sua felicidade aí porque pelo que eu falei com o homem ali com seu Givaldo e todo dia luta pela sobrevivência não tem é todo dia luta pela sobrevivência mas ele é feliz cara ali não falta um sorriso no rosto não você tá pensando que a felicidade depende de muito dinheiro não seja o lado todo dia tá na luta sem virar que o homem tá tirando paia né mas o homem é feliz moço Deus abençoa a vida do cidadão e o coração dele e ele vive feliz lutando a cada dia e eu oncer pela sobrevivência não tem hoje eu não vou mexer com ela essas abelhas como eu digo que se eu levar uma ferroada dela eu tenho alergia aí complica eu posso mais eu queria não ter não tem alergia essa bicha mandando fazer uma presa e parada com ela na hora tá e eu queria saber Aqui é presepeiro, menino Olha o tanto de abeia, bicho Lutando ali também Lutando pela sobrevivência também Buscando a aguinha delas Show Aqui, isso daqui é Mais um cenário do nosso sertão Isso daqui é um oi d'água Aí aqui no local desse Vem rolinha, bebê, vem juriti Esse oi d'água aqui É uma benção de Deus Na vida do pessoal E nós estamos no extremo verão aqui E ainda está Descendo esse oi d'água Olha o oi d'água que está lá descendo Está vendo esse oi d'água aí Só isso daí, moço Mas isso daí serve Serve para muita gente, moço Pouco com Deus é muito O pessoal aqui do sertão sabe se virar Sabe não, né? A gente tem que se adaptar, né? Se adaptou a A viver com pouco A viver na luta A viver com sofrimento e o suor no rosto Esse pessoal eu tiro o meu chapéu para eles, moço Esse pessoal é um pessoal de coragem De trabalho De caráter Esse pessoal é um pessoal que Merece todo o valor O respeito e a consideração da gente Valeu Valeu, meus amigos Tamo junto Fica com Deus Só vim para compartilhar essa Essa imagem aqui Que isso daqui Sabe o que é isso daqui? Mina de ouro Mina de ouro do sertanejo Pronto Tá dito Valeu Tamo junto Fica com Deus Tchau